Vou ensinar para vocês como montar uma registração básica no MD-10, salvar na memória e controlar o balanço dos teclados. Vou iniciar pelo teclado superior. Vou utilizar apenas os drawbars de número inteiro, como 16, 8, 4, 2 e 1. Vou iniciar a registração, drawbar 16, posicionado no 10, número 8, também no 10, número 4, posicionado no número 9, drawbar número 2, posicionado no número 6 e o drawbar número 1, posicionado no número 5. Pode ser que o som fique agudo ou não, e aí, dependendo do ambiente do espaço, você vai controlar isso aqui no drawbar 1. Você pode aumentar ou diminuir de acordo com o som, se ele ficar agudo ou não. No inferior, eu vou colocar o drawbar 16, no 9, o drawbar 8, no número 8. O drawbar 4, no número 6, e o drawbar 2, que é o brilho, no 2, para não ficar muito agudo o teclado inferior. A pedaleira depende muito do espaço que você está. Aqui eu vou deixá-la no meio. O drawbar 8, eu deixo ela no 6, e o drawbar 16, eu vou deixar ela no 4. Seria uma média, e aí você pode aumentar ou diminuir de acordo com o espaço que você tem. Lembrando que o botão do drawbar sempre tem que estar acionado, e os botões de volume sempre no máximo. Vou acionar o vibrato 3, que eu pressiono esses dois botões de uma vez, e eu tenho um som básico. Vamos ouvir. Para a igreja, eu aconselho a utilizar sem o sustain, porque o sustain liga muito as notas, e dependendo do espaço vai embolar um pouco. Na sua residência, depende muito do que você pretende fazer. Para estudo, eu também aconselho a usar sem o sustain, mas eu tenho a opção do sustain aqui no inferior, para o teclado inferior, para o teclado superior e para a pedaleira. Então eu aciono, cada um individualmente, conforme a preferência, e eu vou dar uma leve alteração no som. Vamos ver como ficou. Para salvar minhas memórias, eu venho aqui nessa seção, no qual eu tenho o botão store e o botão bank. Neste órgão, eu consigo salvar 12 sons. Para salvar no primeiro bank, eu pressiono o store, começou a piscar, eu seleciono o número que eu quero salvar, e pressiono. Pronto, o meu som está salvo. Vou repetir novamente. Pressiono o store, piscou, seleciono o número, aperto ele, pronto, parou de piscar, significa que eu salvei o som. Então, caso eu queira salvar no banco número 2, eu vou desligar a memória, apertando aqui os dois primeiros botões, eu desligo a memória. Então aqui, neste botão bank, ao acioná-lo, eu acesso o banco número 2, que eu vou salvar do número 7 ao número 12. Caso eu queira salvar, por exemplo, no número 5, então com o botão bank aceso, eu pressiono o store e salvo aqui no número 5. Sempre para salvar, eu preciso pressionar o store e acionar o botão referente ao qual eu quero armazenar o som. Se eu quero, agora que eu já salvei, que eu quero voltar lá para o primeiro banco, para a memória 1, eu vou apertar aqui o botão do bank, e eu aperto o número 1, e aí eu volto para o som que eu havia feito primeiramente. Se eu quiser novamente retornar para o bank 2, memória 5, eu aperto o bank novamente e vou para a memória 5. Só tome cuidado, porque se você apertar o botão store e começar a piscar tudo, você vai salvar em cima do que já está salvo, outra coisa que você fez no órgão. Então, caso o botão do store esteja apertando, não precisa ficar preocupado, é só dar um toque nos dois primeiros botões e pronto. Ele cancela a função e aí você não corre o risco de apagar nada. Para controlar o balance e a altura entre os dois teclados, eu utilizo destes botões que estão abaixo do drawbar para controlar esta altura. De repente o teclado superior está mais alto ou mais baixo, eu vou controlar o volume dele aqui. Esse do meio eu controlo do teclado inferior, acontece muito na igreja ou em casa, dependendo da situação, o teclado superior destaca muito. Então, eu vou controlar a altura dele aqui. E aqui eu controlo a altura da pedaleira. Lembrando que quando você for salvar na memória, tem que estar tudo bem posicionado, inclusive os botões de volume, para ele salvar corretamente. Mas mesmo que você já salvou, durante a execução do hino da música, se você quiser alterar a altura de qualquer sessão, você pode alterar, mesmo ele estando salvo na memória. A única coisa é que ele não vai salvar essa alteração. Ao acionar novamente o botão da memória, ele volta no que já estava salvo.